Vamos fugir Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pro outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só vejo você Você veja a missa Marajó Qualquer outro lugar Qualquer Quaporé Qualquer outro lugar Ao sol, outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Céu azul Onde age o céu, meu corpo E o jogo ao seu corpo Meu bem Vamos fugir Pro outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde age um tobogã Onde a gente escorreque Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só vejo você Você veja a missa Marajó Marajó Qualquer outro lugar Como um outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar Ao sol, outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde age um sol Meu corpo nojan Céu azul Céu azul Onde a gente escorreque Vamos fugir Vamos fugir Deste lugar, baby Deste lugar, baby Ah, vamos fugir Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carreque Oh, 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 oh Todo dia de manhã Flores que a gente recue Uma banda de maçã, outra banda de reggae Tô cansado de esperar, que você me carregue Pra onde quer que você vá, que você me carregue Pra onde quer que você vá, que você me carregue I love you, I love you, I love you Little baby, give me your love I want you, I want you, I want you Give me your love, give me your love Give me your love, give me your love Little baby, little baby, give me your love Give me your love, give me your love Yeah, we want you too Little baby, little baby, I want you to take my love Little baby, big baby, love you Very little baby, answer her Ai... Fonzy. Jaguar. Oh no, oh no, oh. Si sabes que já llevo um rato mirando-te, Tengo que bailar contigo hoje. Jaguar. Vi que tu mirada já estava chamando-me Muéstrame o caminho que eu vou Oh, tu, tu eres o imã e eu sou o metal Me vou acercando e vou armando o plan Só com pensarlo se acelera o pulso Oh yeah, já, já me está gostando mais do normal Todos meus sentidos vão pedindo mais Isso tem que tomá-lo sem nenhum apuro Despacito Quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito Quero respirarte a besos despacito Firmar as paredes de tu laberinto E fazer de tu corpo todo um manuscrito Quero ver bailar tu pelo Quero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Dejame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides de tu abençoar tus zonas de peligro Poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito Quero desunirte a besos despacito Firmar as paredes de tu laberinto E fazer de tu corpo todo um manuscrito Quero ver bailar tu pelo Quero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Dejame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ai bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Hirato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz ilumina Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Hirato é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Cuatro abraços e um café Apenas me desperté E ao mirar te recordé Que já todo no encontré Em tua mão, em minha mão De tudo Escavamos juntos Ver o sol caer Vamos pra praia Pra curar o seu coração Cierra a pantalla Abre a medalha Todo é o Mar Caribe Vendo a tua cintura Tu le coqueteas Tu eres un cabullo E me gusta Lento y contento Cala 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 Música a luta eu sou eu sou que estaria a todos que desde que se toque a tua mão e minha mão de tudo escapamos juntos ver o sol caer vamos pa la playa pa curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo el mar caribe viendo tu cintura tu le coqueteas tu eres un cabullas vamos pa la playa pa curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo el mar caribe viendo tu cintura tu le coqueteas tu eres un cabullo y me gusta lento y contento cara al viento lento y contento cara al viento calma calma mi vida con calma que nada se falta estamos juntitos andando calma mi vida con calma que nada se falta Falta-se, tamo juntitos andando Calma, mi vida, com calma que nasce Falta-se, tamo juntitos bailando Vamos pro mesmo quarto que eles ficaram, pro-life Nossa, um dia o pro-life esteve Eu quero ficar no quarto, ficar no quarto Nós tomamos sorvete aqui, tinha vovô portão Podemos tomar sorvete aqui também Que a Rebeca falou A Rebeca falou o que mesmo? A Rebeca ficou falando vovô, não sei o que Podemos comer uma tapioca ali Ponto da picanha, pai, ponto da picanha Olha quanta coisa tem pra tu fazer aqui, pai Só coisa de aglomeração Olha quanta coisa De máscara separada, 3 metros Tudo aberto, jogado aberto Tem umas mesinhas ali De fora, papai Não é você que quer mudar isso como desculpa Nessa colomeração? Tem mesinha ali fora Essa paladinha e tal É mais vazia Eu venho aí agora, tá? Papai, as coisas são vazias Vazias, olha, vai ter 3 pessoas na rua Tá vendo alguém? Não, não fala ninguém Quem é ela Quanto é um pole e mais um pole Sim Não sei, você chegar lá no peixe de sábado Pode ter um açaí de chuva Olha ali que a gente tomava açaí, ó Você não quer? Açaí do açaí Você não quer tomar açaí aju Ali vendi um açaí aju Você vai desprezar um açaí aju Vamos tomar um açaí aju E ficar uns 5 dias aqui Vamos ficar Vamos ficar, papai Você pode olhar para as bandeiras lá Podia ficar nesse aquário mesmo Sim, podemos ficar Vamos ficar aqui 5 dias Vou parar lá no coisa ou vou olhar no bolo Você nem escolheu o negócio ainda? Não, não me perdi Estou querendo mijar aqui Vamos comprar um pão aí Vamos comprar um pão aí Vamos comprar um pão aí Para que os caras vão querer ir a comida Tem uma pão pra você É, sim Não, não, não 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 Tchau, tchau.